Após consulta e audiência pública, a vacinação infantil contra a covid-19 deve ser detalhada ainda hoje pelo Ministério da Saúde, Fernando Martins. O Ministério da Saúde divulga hoje como será o cronograma de chegada de vacinas contra a covid para crianças de 5 a 11 anos. A expectativa é que 3 milhões e 700 mil doses sejam entregues pela Pfizer ainda em janeiro. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou associar o início da vacinação à volta às aulas. Vacinação não tem relação com aula, inclusive a Unicef já pontuou isso, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, é parar de criar espuma em relação a questões que são secundárias em relação ao enfrentamento da pandemia da covid-19. Em entrevista ao jornal Jovem Pão, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que é possível garantir a presença das vacinas em todos os estados em 48 horas a partir da chegada dos lotes. É claro que aí o objetivo pela estratégia é começar por aquelas crianças que têm um risco maior na imunização, crianças, por exemplo, em tratamento de câncer, em baixa imunidade, por isso precisa ser priorizada. Outras, dificuldade de imunização natural, crianças que moram em tribos indígenas, em comunidades quilombolas, ou seja, há um regramento semelhante aos adultos para os de maior risco. O governo tem reiterado que os pais poderão livremente decidir sobre a vacinação dos filhos. Para o advogado Ariel de Castro, integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, a vacinação é um direito garantido das crianças. Se cumpríssemos, de fato, a lei, elas seriam as primeiras a serem incluídas. Especialistas demonstram preocupação de que a exigência da prescrição médica não garanta uma distribuição igualitária das doses para as crianças. Gestores públicos, por sua vez, dizem que não vão adotar essa norma em seus estados. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, garante que a receita médica não será exigida na rede pública do Distrito Federal. A gente espera que as crianças sejam vacinadas também para garantir a eles a segurança necessária. Em São Paulo, a Secretaria Estadual da Educação pretende vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 dentro das unidades da rede pública. A estratégia repete o modelo adotado para a vacinação de adolescentes.